A Daniela não tem um pingo de gratidão, você não tem um pingo de gratidão, a ONG Badrinha te deu uma estriacete de um, me agradeça, Daniela. Se manca, vai, que eu vou meter uma bala na tua testa pra você acordar pra tua vida. A Daniela não saiu pra pegar um tio de jogo inteiro. Porque tava tão fácil, ela não precisou sair pra pegar um negócio, um babado. Eu vou terminar minha amizade com a Sabrina, não tá mais. E ela não queria pegar esse mais. Assim, meu amor, até eu pego esse mais. Eu vou terminar, sinceramente. Tá demais. Daniela, eu só quero que você seja grata uma vez. Esse transtorno de personalidade, com traços de psicopatia… Ah, quem tá falando que vai me dar uma bala na cara é você, gata. E traços de psicopatia, esse modus operandi… Eu que tenho traços, você tá falando que vai me dar um tiro, e eu que tenho traços… Sua doente, vai se tratar, vai tomar no seu cu. Vou fazer uma análise de personalidade da Sabrina, vai sair que ela é sociopata. Eu vou jogar com a maior agora. Gente, ele tá de barreira e de nice. Eu vou ter que dar um bloco na Sabrina, tirar uma férias da Sabrina de pelo menos uma semaninha. Daniele, você não aguenta ficar sem mim. Você ficou sem fazer live dois dias por causa da sua garganta e você tava me mandando áudio falando que você não aguentava mais ficar na cama, que você precisava jogar pra gente se divertir e barbarizar. Você não consegue viver sem mim mais, Daniele. Para de fingir. Ô, Dani, e a sua garganta? O que que deu? O que que tinha? Garganta estranha. Fica chupando rola suja. Ah, só chupar a sua. Seu cu, não tenho. Era tudo junto. Ela fica chupando rola suja lá perto da casa dela na esquina. Ela fica chupando rola suja lá na esquina da casa dela e aí depois é assim que fica, né, amor? Tem que aceitar. O pau babão da Sabrina. O pau babão é o seu, né, Dani? Que você gosta dessas linhagens. Eu sou capadice, hein, amor? Capadice. Capadice. Olha que esquinha horrorosa da Sona, credo. Só até o 6. Ai, depois do 6 ela fica bela. Que palhaçada. Ela tá toda acorrentada, coitada. Ela tá escutando a Sabrina 24 por 7 nesse fone. Ela tá querendo sair louca desse... Desse negócio, ela tá se tremendo toda. Foi você que curou, né, Daniele? Você que curou. Muitos paraplégicos, setaplégicos. Os outros voltaram a andar pra acabar com a tua... Vai desligar a tua live. Ai, gente. Ninguém tem feito a minha jungle, realmente, viu? Binelli, você fica fazendo o quê no mid, gata? Vocês não defendem jungle? Olha, eu vou quitar. Eu não vi, amiga. Fala! Vocês não defendem jungle, gente. Vocês ficam na lane, coçando o cu. O jogo começa em 0 segundos. Se o jogo começa em 0 segundos. Não é em 1 minuto e 30 quando o Binelli chega na lane, não, viu? Que não dá pra ver nem a animação, gente. Não dá. Esse esquema é nível de chocolate. Eu sou transtornadíssima. Ô, amiga, o Kledgastou tudo aqui no top, tá? Tá sem barreira, sem... O Blitz tá indo aí, Sabrina. O Blitz tá indo aí, Sabrina. Acabou de sair daqui. Não tem como eu ir. Não tenho mana, não tenho vida. Agora o Kledgastou resolveu ir. Vou sair pra dar uns altos aqui, né? Hum, se ele me puxar... É isso aí, mana. É isso aí, mana. Quase pega. Nossa. Ficou pra ela isso. Ah, mas você demoraram demais. Demais demais, mas deu bom. Um lane aqui. Ele vai pôr pink aqui, tá bom? Acho que ele vai empuxar. Blitz me a dance! Boa, Prince! É bonecão demais, né, Kledg? Também? pode virar morri que saiu chupa aqui o meu cú putinho chupa esse cú agora que essa porra é horrível nem pressionou de nada ele tá assim com blitz nossa mano o boneco me dá tranquilamente a amiga eu acho que o blitz já morreu já o arcadinho já vai ter resetado cuidado amigo raiz só ele tá aí justamente até uma viagem chupa o meu grilão restruindo para o dragão muito garota aí eu não tenho esse mais nem vida Vai ter que vir pra cá Mas vai ter que vir pra cá Mona, Clad Não tá, viu, gente? Não troco Vem amiga nesse romance aqui comigo E toca, Mona Eu sou um animal, deixa de ser Ridícula Mas você é metade humana Quer fazer alto, Lilia? Vou botar o Clad Eu me amarro com um som Ai que susto, Dani Legal Não Sai que é nossa Mentira que é igual Já vai aí, já vai voltar Eu tenho Exaust Vai que eu me amarro com um som Muito bom Eu caí, eu caí Eu caí Você tá muito forte, gigante Vai pisar na cabeça deles Me amarro no som Não, não, não Deixa eu pôr aqui uma pink, pera O Caim vindo aqui me matar Rise Nossa Ah, que óbvio Eu tinha uma flight, mas acho que nem Vale a pena não Olha, é um filho da puta Né, cara Sempre puxando a mais mais, né Sempre querendo puxar a mais mais Cara do céu Vai matar ele logo Vai embora São quesinhos, garota Os caras de bater no dragão quase que a gente perdeu Pega Ignite aí Eles acham que eles conseguem me matar Esses caras são muito confiantes, viu gata Ai meu deus, é o tio do Kled Eu tenho a caixa Ai, não consegui nem desviar com O que? Olha ele me estocando Olha ele me estocando Nossa Pena Gente, o boneco dá muito dor Ele não se curou nada Agora eu juro pra vocês que eu não consegui entender De jeito nenhum É como que o Kain Ele simplesmente calterou a minha ult E não dormiu Mas tá bom, depois é ótimo Não entendi não Nossa Nossa É o dano que eu tomo Gata do Kain É muito babado esse dano aqui Parece que o boneco que tem 7 barra 2, barra 3 É ele, não sou eu Porque é muito dano pro campeão Que tá fraquíssimo, super atrás no jogo Eu com nível de vantagem, tudo de vantagem Ele simplesmente me deleta do jogo, olha isso Ah, senhor Como campeão AD é um campeão mijado, né O item de AP, cóncega O item de AD, burst Você vê a partir do momento que o Kled ele faz Edge do fogo solar E ele tá matando todo mundo Errou pro chão Ah, ele andou Do chão Não, amor Não Matou Boa 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 3 segundos, foi minha ult. Agora eu tenho. Bata logo ele. Não. Ah, não tenho mana. Quase. A Niki bateu nele antes. Deixa eu pensar aqui o que eu tenho que fazer. Tô com fome. Vai, Sona. Vamos fazer o circo. Vamos fazer o fecho ao circo. Eita, o fecho ao circo. Mano, o dano que esse buff me deu no quê? Não tá escrito. Ele me deu 694, tá vendo? Ok. Caralho, velho. O Raize me dá snare por 3 anos e meio. Matem lá. O Kled. Lagardíssimo. Ai, ai. Mata o Kled. Nossa. Queimou. Ai, tomara que o Kled queime também. Queimou. Tô indo no drag. Boa. Prima. Levanta ele, levanta ele, levanta ele. Vai que eu passo aqui sozinha. Detragadora, Niki. Tenho mana. Tenho agora. De lá. Morreu. É atirando um circuncidativo. Olha lá na onda. Foi lá pra baixo Pra mim Segue, segue Poeira e cintas, meu amor Nossa, poeira de cintas Olha, minha delia desfila demais Olha isso Olha isso O tanto que ela desfila Ela é um nojo Ela não anda Ela desfila Ela é doce É a mais, mais Ela é arrasada Amiga, eu vou ficar com Deus Eu vou dormir, tomou Eu também, tô menstruada Meu Deus Eu vou dormir, tomou Eu vou dormir, tomou